O que foi agora? Fala com o Adriano aí, que a gente tá fazendo um ataque de violência aí. Falou? Tchau. Mas toda a cara diz que é fluorescente assim? Não, não, não. Isso deve ser... Botidão, né? É, é, com certeza. Então tem algum reão ainda, você fala, né? Também tem. Rádio, olha lá, esse peixe aqui é... Tá vendo? Rádio, olha lá. Aqui tem uma fábrica. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Mas deixa... Tchau.